Por uma reforma agrária popular no Brasil O Brasil tem uma enorme bolsão de terras públicas Que poderia ser disponibilizado para reforma agrária Como conseguir essas terras e recursos financeiros Para aplicar na reforma necessária De forma agrária é possível O movimento dos trabalhadores sem terra, o MST Fez um levantamento E chegou a 729 empresas proprietárias de terra Que devem mais de 200 bilhões de reais para o fisco brasileiro O governo brasileiro poderia exigir que esses devedores Saudassem suas dívidas, por exemplo Parte com o fornecimento de terra para a realização da reforma agrária Juntando-se a essas terras, aquelas que há de latifúndios improdutivos São muitos os latifúndios improdutivos que existem no Brasil E que não estão cumprindo suas funções sociais A Constituição brasileira diz que a terra e a propriedade Tem que cumprir funções sociais Ora, se não está cumprindo a função social Teríamos terra para garantir uma reforma agrária de boa qualidade Recebendo parte dessas dívidas em terra E outra parte em dinheiro Para operacionalizar a reforma agrária Portanto, a reforma agrária poderia ser feita com recursos Exatamente desses devedores Então não é possível argumentar que não há terra no Brasil Para que seja possível a reforma agrária Recentemente, o governo federal pretendeu aprovar uma medida provisória Reconhecida como a medida provisória da grilagem Na qual pretendia entregar para fazendeiros e desmatadores 65 milhões de hectares de terras públicas Existentes nos estados da Amazônia Legal Então, para esses aí, teria terra Mas para fazer a reforma agrária Para quem nela quer morar Para quem nessas terras quer produzir E produzir alimentos Assim se observa que o problema que dificulta a prática da reforma agrária Não acontece por falta de terras possíveis de serem entregues Para as famílias que vivem nas periferias urbanas Os bolsões de pobreza Nem sempre estão na periferia Às vezes estão em bolsões de pobreza Nas áreas centrais das cidades Ou seja, aquela população subalterna Sob o ponto de vista social e econômico A questão que impede essa realização É o modelo capitalista, neoliberal Que virge no país A concepção patrimonialista do modelo econômico Barra as possibilidades de avanço da reforma agrária Que beneficiem tais populações Agora mesmo, nestes dias Nós tivemos a ação por parte da polícia militar em Minas Gerais Tentando remover centenas de famílias De um quilombo Do quilombo da terra do meio Fizeram pressão As famílias existiram Ficaram 60 horas Na frente das suas casas Para impedir que a polícia militar derrubasse as suas casas Mas a polícia militar derrubou sua escola Começou pela escola Por que começa pela escola? Esses governos neofascistas Começam pela destruição das escolas Para não permitir que aquelas populações Tenham educação Porque uma população que passa pela escola Porque uma população que passa pela escola De uma maneira educada Com preocupação dos seus temas Certamente não vai ser mais espoliada E a primeira coisa que fizeram foi derrubar a escola Isso chega às raias Da falta de humanidade Que infelizmente esses governos neoliberais Neofascistas Têm cometido No caso de Minas Gerais O senhor Zema Que enfrenta constantemente os professores Não paga os professores Mas tem dinheiro para dar aumento Para a polícia militar Para a polícia militar fazer isso Que está fazendo Mas devemos lembrar Que temos lido Que o MST Tem feito doação de alimentos Para as populações Que se encontram em risco Em função De serem dizimadas pelo coronavírus São toneladas Caminhões De alimentos Que são levadas para essas populações Enquanto isso Não se viu Um único caminhão Proveniente do agronegócio Destinando alimentos Para a população Em situação fragilizada Com fome aguda E extrema pobreza Por quê? Porque o agronegócio brasileiro Ocorre para fazer Produção de commodities Para exportação Não é produção de alimentos Com algumas exceções de soja Por exemplo Para fazer óleo Com algumas produções De animais De gado De frangos Mas na maior parte O agronegócio brasileiro É produtor de commodities Quem produz alimentos São os pequenos proprietários De terra É a produção familiar São os assentados É do conhecimento científico Que são esses pequenos agricultores Tem teses falando sobre isso E a produção familiar Com os assentamentos De suas cooperativas Os verdadeiros produtores De alimentos Para atender nossas mesas É por esses motivos Que os trabalhadores rurais Sem terra Entendem que o Brasil Só realizará Uma verdadeira reforma agrária Se houver a disposição De luta Pelos seus interessados Pelos interessados Que são homens Mulheres de campo As ocupações de terra São produto Da insensibilidade De governo Governantes E da burguesia nacional E da burguesia estrangeira Que deveriam estimular A realização Da reforma agrária E não estimulando Só resta A essas populações Fazer ocupação Ocupação De terras improdutivas De terras abandonadas Na opinião Do nosso já saudoso Dom Pedro Casaldáliga A terra deve ser destinada Para as pessoas Que querem nela morar Nela trabalhar Nela produzir alimentos Com Pedro dos pobres Fazemos a reflexão Não devemos acumular Tesouros materiais Que os vermes Os corroem Os ladrões Os roubam Os governos neoliberais E fascistas Se apropriam O certo é acumular Tesouros éticos e morais Esses não enferrujam Esses não Não tem vermes Que os devorem O Brasil Precisa agilizar Seu processo De implantação De uma reforma agrária Que não seja Apenas de divisão De terra Mas que ofereça Apoio técnico E financeiro Para que os assentamentos Implantados E em implantação Possam produzir alimentos As prioridades Para esses Apoios técnicos Financeiros Deve ser Os assentamentos Das famílias Que desejam Destinar E gerar renda E alimentos A população Esse pessoal Precisa ser Estimulado Esse pessoal Precisa ser Animado No seu processo Produtivo Quando na prefeitura De Rio Claro Nós estimulamos A apresentação De um projeto Encaminhamos Para o conselhão Do antigo Do ex-presidente Lula Para que As escolas Os municípios Pudessem comprar A produção Dos assentamentos Das cooperativas rurais Pelos preços Dos seus processos Licitatórios E com isso Beneficiar E estimular A produção Desses pequenos Produtores Desses lavadores Olha Precisamos saber Que grande parte Da violência Vigente no Brasil Contra pobres Geralmente negros Ocorre por causa Da proteção À propriedade privada Neste país Há mais proteção Para a propriedade privada Do que para as pessoas O Congresso Nacional E os produtores de leis Em quase Toda a sua totalidade São homens Sim Do sexo masculino São brancos Que também São proprietários De terra Assim a legislação É elaborada Para protegê-los E suas propriedades Mesmo alguns Setores empobrecidos Se juntam Nas bancadas Legislativas Da Bíblia Do boi Da bala Aquela chamada Bancada BBB Para proteger Os interesses Dos ricos Homens E mulheres Pobres Com aspiração De prestígio Se unem Aos interesses Dos maiores proprietários Para proteger Seus latifúndios E os processos De acumulação De riqueza Que concentra Renda A propriedade Que rechaça A maioria Da população A reforma agrária Popular Reforma agrária Popular Que deve ser Aspirada No Brasil É destinada Essencialmente Para produzir Alimentos Saudáveis Para a população Brasileira Garantir a Qualidade Dos alimentos Produzidos Com sustentabilidade Ambiental Com a Absoluta E necessária Redução Da aplicação De agrotóxicos Trata-se De uma reforma Agrária Popular Que ofereça Condições De vida Digna Para os Produtores Rurais E alimentos Saudáveis Para as Nossas Mesas Assim É que É a Reforma Agrária Desejada Em função De proteger A natureza Isso Incluindo Os vegetais Os animais A água E assim Toda a Biodiversidade Os municípios Têm Obrigação De adotar Tais medidas Em suas Áreas Rurais E também Na proteção De alimentos Em suas Hortas Urbanas Neste ano Eleitoral Os municípios Devem observar Quais são Os candidatos Ao executivo E ao legislativo Que assumem De fato Compromisso Com essas Temáticas E bandeiras Isso é que vai Ajudar o Brasil A se transformar Isso é que vai Ajudar o Brasil A ter Uma reforma Agrária Popular E um projeto De país Que distribua Riqueza E que faça Com que a sua População Tenha Aspiração De felicidade Muito obrigado Queridos amigos E até a próxima semana E que ainda Apoio Apoio E aí